Vamos começar, vamos mostrar aqui essa situação que aconteceu com essa juíza, Renato. Foi uma confusão provocada por uma juíza durante uma audiência da Justiça Trabalhista e acabou viralizando pelas redes sociais. A juíza começou a gritar com a testemunha, exigindo aos berros, aos gritos. Ela parecia tão descontrolada, Renato, um destempero terrível. Que ela tinha que ser chamada pela testemunha de excelência. Foi lá em Santa Catarina. Ela ficou literalmente descompensada. Ela é conhecida como Kismara Brustolin. Estava alterada durante a audiência. Aconteceu agora em novembro. Ela é juíza substituta. E ficou gritando o tempo inteiro. Ficou todo mundo constrangido. Vamos ver. O advogado, a testemunha. Olha só, acompanha. Eu chamei sua atenção. O senhor tem que responder assim. O que a senhora deseja, excelência? 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 Repete. Repete. Pode continuar, por favor. Repete. Eu sou obrigado. Desculpa. O senhor não é obrigado. Mas se o senhor não fizer isso, o senhor, a audiência, o seu depoimento termina por aqui e será totalmente desconsiderado. Eu estou à disposição, inclusive, para esclarecer mais fotos que são inverdades que estão no processo. Inclusive, eu vi fotos do gelo do telhado que ele simplesmente foi ajudar a levar. E nós tínhamos empresa dos pg's contratados para isso. Desculpa, doutora. Desculpa, doutora. Desculpa. Doutor, eu desconsiderei o depoimento dessa testemunha porque faltou com a educação. Se o senhor quer registrar os protestos, eu aceito e depois o senhor pode recorrer, fica no seu direito. Sim, eu gostaria só de que fosse registrado, então, que ele encontrava-se numa feira. Não, não foi a questão da feira. Foi porque ele não cumpriu com a urbanidade e a educação. Eu só quero saber se o senhor registra os protestos. Apenas isso. Eu gostaria... Você viu a cara do povo, todo mundo constrangido. Tem uma senhora lá, uma advogada, que a gente nota que ela está morrendo de vontade de rir da loucura da juíza. É nisso que dá, Renato. Tirar o juiz experiente, bota uma substituta. Ficou deslumbrada, ficou doida na hora da sessão. Parece que ela estava gritando com um menino de 10 anos, né? Olha, você me respeite. E é porque ele estava se comportando bem direitinho. Em algum momento, você ouviu ele falar uma palavra de baixo calão, alguma coisa assim com ela? Não, não. Ele não fez nenhuma ofensa a ela. Pelo contrário, ela chamou de doutora. Eu queria ressaltar... Ela disse que ele faltou com a inducação. Desde o dia 1º de maio de 2019, né? Todos os agentes públicos da administração pública federal só podem ser tratados por senhor ou senhora. A determinação foi feita através de um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro em abril, no mês anterior. Ela não está sabendo, a doutora. O único pronome de tratamento utilizado na comunicação com agentes públicos federais é senhor, independentemente do nível hierárquico. Da natureza, do cargo, função ou da ocasião. O pronome de tratamento é flexionado para o feminino e para o plural. Diz o decreto 9.758. A medida, no entanto, não vale para o Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Tribunal de Contas, da Defensoria Pública e do Ministério Público, né? Agora, o que acontece ali? Quando você vai falar com um magistrado que você não pode fazer, é desrespeitá-lo. Você não é obrigado a chamá-lo de doutor, por exemplo, de excelência. Isso é uma referência feita pelo advogado ao magistrado, né? Não o que estava como testemunha, ou seja, o réu, né? Ele até perguntou, eu sou obrigado? E ela disse, não, não é obrigado, mas é falta de urbanidade. Olha, meu Deus do céu. Ela tomou só uma bandinha do remédio, não vai fazer essa sessão. Agora, é triste, né? É triste, mas... Olha, a OAB, Renato, se pronunciou, a OAB de Santa Catarina, disse que lamentava o fato que se reuniu com o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da região para se manifestar sobre o que, segundo eles, foram atitudes e comportamentos agressivos, muito, né? O tom de voz exacerbado da juíza parecia, assim, que ela estava corrigindo um menino no colegial, né? Professor na escola. É, e através de nota, a OAB de Santa Catarina disse que vai tomar as providências, não sei o que é que deve ser feito. Não, não dá em nada. Ela pode ser denunciada para o CNJ, ou não. Não, mas não dá em nada ali. Aí só vai mudar o juiz do processo. Só muda isso. Só muda o juiz do processo. Não dá em nada. A substituta vai ser substituída, né? É, good night.